Olha só esse crânio, principalmente no osso da maxila, malformações. Essas malformações é chamada de exotose. São considerados crescimentos benignos, cuja sua origem a gente não sabe, é desconhecida. Ah, além da maxila, pode acometer também outros ossos do nosso corpo, de outras partes. Sua exerese ocorre quando existe um acometimento funcional, estético, cancerofobia, por parte do paciente. Portanto, essa condição de exotose maxilares são protuberâncias ósseas de caráter benigno.